Ô filho, faz saúde Paulinho, cadê a minha conta? Essa aqui tem que adicionar, viu Paulinho? Você vai pagar as antáticas do quadro? Não, as antáticas do quadro já está na minha conta, nem com o negócio não Eu não paguei, não? Paul, o Fabrício tem que tomar uma tática? Você tomou? Ah não, a tática tá Também, olha essa porra É, eu não coloquei lá É Eu fiz só a raiva que dura Tá, quanto que é o meu? Era 66, foi para a conta então Mais uma e mais, uma mais... Paulinho, não fica com vergonha não Se escove Eu não fico não Eu vou escrever Você tá com vergonha Não Não Você não pode ter vergonha Não O cara igual ao seu O cara quer ir atrás Só acelera atrás, né? Não Dá para soltar o... Dá para você liberar para mim? Soltar para mim? Soltar para você, mas tem que soltar para mim também Eu pedi agora, eu vou soltar Choleta Conheço aí, ouça Olha o que ele tá chegando ali, olha Vou soltar para você, mas tem que soltar para mim também Quem é? Não, ele solta Eu só pedi Traga aí para o seu vencedor, não solta Toda hora Toda hora Que maneira Não deu aí, Paulo Porra aí foi muita conta hein Paulinho Entendeu? Foi Eu acho que foi Porque... Vai dar 6 anos Paulinho Ô, Paulo O seu... O meu conta Conta Três dígitos ou dois dígitos? Ô, Paulo Três Não, porra, que os sessenta e seis são dois dígitos Sessenta e seis Mas a Antártica é do tomate Paulinho Dezessete Mais uma branca Tá bom Então pode isso aí Eu não tenho isso Cobre aí, Paulinho Eu cobro Cobre aí, Paulo Você não vai cobrar não? Não Você não vai cobrar não? Não tem, rapaz É em maquininha não? Só se eu passar no cu e... Que ele regressar Olha lá, você vai lá Como é que é? Passar no cu assim? Uai Não tem cheiro aí Vou querer mais não Vou querer mais não Então vamos embora Amanhã você vai cobrar do Fabinho então Então Manda uma foto do Fabinho Fabinho, tá aqui a conta A conta Ei, Dess Como é que mexe com o homem desse, ô? É, boa É, boa Goinha, goinha Pode sentar aqui, Dess? Eu tô precisando Você não vai cobrar aqui então, né? Tem como cobrar ainda? Não, você não vai cobrar Beleza Você não vai cobrar Ah Problema não, eu vou sofrer Eu vou sofrer Não tem problema, não? Daniel Você vai tomar seu vento também? Eu vou sofrer aqui Eu vou sofrer aqui, Arthur Eu vou sofrer aqui Aqui Eu só pago Já que o cartão não vale nada Eu vou tomar uma cerveja aqui, ó Valeu, valeu, mas Olha lá, olha lá, olha Eu não sei como é que cobrança Aqui, aqui, Arthur, aqui, Arthur, ó Olha aí, ó Cinquenta, cinquenta Aqui, ó Arthur, ó Vamos ver Vamos ver se ele é bom de jogo agora Eu quero mais uma cerveja Eu te sirvo, uma garrafinha Garrafinha? Você fala que ele tinha garrafinha, filha Olha aí A long net? Não, é... Morreu Não, é a rapariga Rapariguinha 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 Não é? Piriguetezinha 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 Só dá pra um Só Ah, é? Onde é que tá isso aí? Não dá pra um Onde é que tá isso aí? Paulinho Oi Oi